Agora, houve um arrebatamento já passado. Você sabia disso? Tomemos Mateus capítulo 27. E Jesus, clamando-o com grande voz, entregou uma grande voz. Grande voz, observe. Quando Jesus, morrendo, gritou com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto abaixo. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos. Santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Um arrebatamento já aconteceu. Observe no Antigo Testamento. Aqueles santos do Antigo Testamento, agora. Quando este arrebatamento primeiro aconteceu. Note o versículo 50. Sua grande voz despertou os santos do Antigo Testamento. Exatamente como a grande voz. Despertou Jesus, ou despertou Lázaro, está vendo? A grande voz despertou. Os santos do Antigo Testamento entraram na sua presença. O paraíso foi abolido. E os santos do Antigo Testamento acenderam. A sua grande voz. Quando ele gritou e rendeu o Espírito. Porque, por quê? O sacrifício, a propiciação de seus pecados. Sem que eles tinham esperado. Crendo que aquele Cordeiro perfeito viria. Eles tinham oferecido o sacrifício, o Cordeiro. E quando ele morreu e entregou o Espírito. Ele gritou com grande voz. E os santos do Antigo Testamento despertaram. Observe o grito e a voz aqui. A mesma coisa na sua vinda. Está vendo? Entregou o Espírito. E quando o fez, o sacrifício foi perfeito. E o paraíso se esvaziou. E os santos do Antigo Testamento vieram à terra novamente. Caminharam de um lado para outro na terra. E entraram com ele no seu arrebatamento. Davi disse ali. Levantai-vos, entradas eternas. Levantai-vos. Ele levou o cativo ou o cativeiro. Deu dons aos homens. E os santos do Antigo Testamento entraram com ele. Disseram, quem é este rei da justiça? O rei da glória, poderoso em exército. Poderoso exército. Aqui entraram eles marchando. Jesus levou o cativo ou o cativeiro. E aqui vem ele. Com os santos do Antigo Testamento. E entraram pelos novos portões lá em cima. E disseram, Levantai-vos, entradas eternas. Levantai-vos. E deixai entrar o rei da glória. A voz veio do interior e disse, Quem é o rei da glória? O Senhor poderoso na guerra. Os portões se abriram rapidamente. E Jesus, um conquistador, Levou cativos, cativos. Aqueles que haviam crido nele. E na palavra que veio a eles. Ali, os santos do Antigo Testamento. E se encontravam ali esperando. Ele levou cativos, cativos. Subiu ao alto. Apanhou os santos do Antigo Testamento e entrou. Aí está um arrebatamento já passado. Apanhou os santos do Antigo Testamento e entrou.